Fala Tech, bem-vindo ao canal Raytech, eu sou o Rayson Santos e hoje vou estar fazendo uma análise do Moto Edge Plus Esta é mais uma máquina que está aí no mercado O Moto Edge Plus vem com sistema operacional Android atualizado, com processador 2.84 GHz Vem também com chipset Snapdragon 865, vem com a GPU Andreno 650, vem também com 126 GB de RAM Vem com memória max de 256 GB, uma tela de 6.7 polegadas, com a resolução de 1080 x 2340 megapixels É uma tela, vou te falar, é uma tela e tanto, viu? Sem falar que cobre toda a borda do dispositivo Vem com 380 ppi, proteção Gorilla Glass 5, uma mega proteção aí, cara Porque senão era uma vez o dispositivo Uma mega câmera, com a câmera principal de 180 pixels E as câmeras secundárias de 16 e 8 megapixels, com a resolução de 12.000 x 9.000 pixels Também com estabilização ótica, alto foco por toque Zoom ótico de 3x é uma câmera absurda, cara A Motorola aí surpreendeu os usuários com essa categoria É um mega dispositivo Vou ter que ressaltar que, na minha opinião, está sendo o melhor da categoria Tem outros dispositivos aí que pode bater pau a pau com o Moto Edge Plus Mas, na minha opinião, esse da atualidade está sendo o melhor Vem também com flash LED e também com estabilizador HDR O HDR tem a função de estabilizar a imagem Impedir que ela fique trêmula ou perca um pouco do foco Mas são câmeras poderosas, bicho Faz também detecção facial De sorrisos E a câmera frontal Essa belezura aqui Tem nada mais, nada menos do que 25 megapixels Grava em AT 4K Faz vídeo Full HD com a câmera frontal, acredita? Esse telefone Se a questão é câmera, processamento de dados Sem sombra de dúvidas Esse é o telefone Não vai dar o que falar pra você Vem com esse nome aí EDG Por conta dessa borda Cobre toda a tela Sem falar que as laterais também As bordas ao redor Por isso que daí vem o nome EDG Vem com botão de volume Aumentar e diminuir Botão de ligar e desligar Cara, é uma máquina esse telefone Vem com som estéreo embaixo Tem também a entrada de energia USB tipo C Vale super a pena Olha só, cara Cobrindo toda a borda A Motorola não teve dó de criar esse dispositivo Sem sombra de dúvidas Vem também com a saída de áudio Em cima Diferente dos modelos da Xiaomi Que a boa parte delas vem embaixo A saída de áudio Os novos modelos da Xiaomi Porque os antigos Não só da Xiaomi Mas boa parte dos dispositivos Das outras marcas Viam em cima Mas de um tempo pra cá A Xiaomi e outras marcas Também estão adotando A saída de áudio embaixo Tanto pra fone de ouvido Tanto pra fone de ouvido O Motorola aí Surpreendeu Na categoria aí Smartphone Com esta máquina O preço dessa belezinha aqui Vai variar muito Mas é um preço meio que Já bem fixo Que aí Gira em torno de 6 a 7 mil reais Mas aí fica a critério seu Comprar agora Ou deixar pra comprar Mais pra frente Que ele vai estar com preço Mais em conta Vai continuar com as mesmas Características Top E com preço em conta Que cabe no seu bolso Deixe um comentário O que você achou Do vídeo Não se esqueça De inscrever no canal Deixar aquele like E até o próximo vídeo